E aí Ah sabia velho Tem B Estou marcando sozinho Não importa Boa Gal, cê quatro, cê quatro Tira a cara, tira a cara Gal, tira a cara Boa cara, boa cara Boa Gal Boa, passou, passou B Tá zoado, não acertei, não acertei Vai na B velho, vem comigo G2 Vem comigo, vai B Ah, já fizeram o patrão mano Olê, o crime Olê, que isso Cê não já citava esses campeonatos, cê já citava os campeonatos do outro lado Ninguém não ia Salve Gal, ontem estava lendo um livro E acabou a energia e não sabia o que fazer Então como lê no escuro Cara, cê pode a luz de vela Né animal, por isso que as vezes é bom Cê ter velas em casa Ah Isso é boa Isso é boa Agora eu entendi E a Faze Clan, ela vai ó Cê vai vendo, ela é tipo uma anaconda Velho, ela vai circundando A vítima, ela vai ganhando espaço Ela vai sufocando Vai deixando a de forçar ali Asfilixado Vai ficando uma situação difícil Que cê fala assim, pô mano Eles vão contorcendo tudo Cai Dois de um lado Simpon no 1x2 Mata o primeiro Nossa, tirou tinta da trave 1x1 Simpon neles Ele sorria Ele fala É hoje, é isso Eu não sei o que acontece Deus olhou pra mim E falou Vai lá campeão Vai lá zica Ô, cê é louco mano Ele virou e falou Não, tá normal, tá normal Não, 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 não 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 Não, não Não tem smoke Não tem smoke Gal Ah Cê falou que tinha smoke Pra renovar O 11x1 Engana, mano O 11x1 Engana Olha o lata Ele já é forçado A usar a molotov dele Fala que tem pelo menos um A passagem na B Molotov interessante Ali do 1962 Né, velho Molotov interessante Olha só Com essa molotov Ele engana E faz com que Vocês viram, mano 777 QI, mano B é deles C4 plantada O que ele fez com aquela molotov? O cara que tava embaixo Pensou assim Mano, os caras acabaram de molotovar em cima O cara não vai entrar por cima Eu tenho um tempinho pra mirar embaixo ainda E o cara vai entrando cima Sorrateiramente E matou o Lato E depois o Nack caiu Aquela molotov Ganhou a entrada B Pro time da Isurus, velho Às vezes você olha e fala Porra, mano Que molotov N.A. Molotov, né? Você pode ser um gênio Nossa, se o Smoke foi Onde tinha que ir, mano? Jogou É estranho Vamos checkar Na lock Meu Deus Porra aí Tá vendo? Tá vendo? Os dois estão em choque Ora, ora Me tornei um fiscal de Smoke, velho Você viu? O outro Já termina eliminado No primeiro do campo No primeiro noite, velho Speedrun, né, Gal? Speedrun, velho Fome de ar Pô, como é bonito ver o TRK jogar, velho Pô, como é bonito ver o TRK jogar Puta que pariu, mano O coldiceira brasileiro, mano Eu não me engano, mano Eu não me engano Quando eu falo, eu falo Pera, pera, pera É lá em cima Eu falei, velho Desliga o primeiro aqui da esquerda Aperta o primeiro Aí Aperta o segundo Não Primeiro Segundo Segundo Primeiro Segundo, segundo Rápido Agora o último Último Peraí, segundo de novo Segundo, segundo Terceiro Pera, segundo Não, foi rápido Volta, volta pro segundo Aí Pera, pera Mais um Terceiro 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 Vou morrer Uh Não, não, não Desliga, desliga Desliga de novo Terceiro Último Foi rápido Aí, segura nesse Fui Aí Desliguei Desliguei Porra Ratão aí, ó Vazou Torcida do ratão Tá empurrando Nave O Simple Pega a primeira Kill Pega a segunda Pega a terceira Kill Meu Deus Simple 4 kills 1x4 Pode vir Vocês são Fracos Olha o homem aí Que é um deus Mano, é um deus Previdência dos senhores Mas eu caí num barco Velho Mano Mano Eu caí num barco Velho Eu tenho uma lancha Eu tenho um sonho aqui O meu silenciador A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais 10 na face Puxa a costa Vocês são fracos Quero comprar o mouse pra alguém A galera disse pra eu pegar o mouse sem fio Eles não gostam de mouse com fio Porque atrapalha Na sua opinião Você gosta quando tem fio? Ele nunca me enfiou não Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Você confia, né? Olha o Bocapito ganha esse jogo em cima do meu corpo ali, velho Vai fechar ali, velho Você vai ver Olha o drop Tem um drop aqui, eu vi Eu acho que é o drop do velho grump É, o drop é onde eu morri Olha onde eu morri É onde vocês vão morrer Nossa Nossa E deve ser um pistol boladão da Red Canjis Ei, vacilou aí, hein, Nox Cê é louco, mano Glocado, velho Que isso Nossa senhora Malandro Já caiu mais dois Poucas Estourado Esquece, padrinho Ai, nossa C4 plantada Malandro Por isso que eles preferiram começar de TR, velho Pra não ser engolidos, velho Cê é Porra O que dá pra saber é que... A Vita... Uh Tá mutirando Pegou a Zig Já matou o segundo E ele na Smoke é o crime Lá vem o monstro saindo da Smoke, velho Felpera 4K Que jogo saudades do Felps, mano Mano, a qualidade individual do Felps é da hora de assistir, mano Ele acha muito desses rounds, mano Nossa, mano Que isso E o Felps, eu acho que ele tá meio que numa posição Estilo tipo KN no INTZ antigo aí, tá ligado? Tipo assim, mano Sim Ele tem carta branca nesse time aí Porra, mano O Felps, cara Ele tava USP sem colete Ele ganhou um round pra boom, velho Mano, o barco? Pô, eu tô queimando, mano Mano, ele fugiu Lichel, a gente tinha que inventar a bala no barco, mano Eu tava atirando no barco, mano Eu não tava, mano Morreu O Flame tá de Eagle O Simple abaixou Tá na rampa Cai todo mundo O ELELEC cai O ELEC cai O ELEC cai Lá vai Simple Zer Style O maluco é brabo Que tiro foi esse, mano? Mano, que tiro foi esse, brasileirinho? A gente já tá com drop A gente já tá? 70, vamos Pode virar Tá, tá Ó, levanta, levanta Que isso? A gente deu Me dei, me dei, me dei Vocês estão mudando mortal, velho Headshot Foi da hora, velho Com 3 kills, vou deixar nele Mal, mal Caralho, eu sou um merda, meu irmão É, e os caras tavam numa lista de CT, né, mano? Pois é, velho É, F fora pouca, né, velho? Que isso? Que isso, mano? Aí não, velho Ah, ah 200k doll Tá pouco, Michel Nitonzinho Um AW rápido Caralho Deu tempo? Não deu Deu Não 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 deu Deu Deu, mano Deu, mano 9 headcades 6 isuros, mano Um belo round Olha esse Esse back-to-end que os caras ganharam, mano Mano, não existe ganhar esse round aí, velho Tá tendo mágica no headcades, mano Gal, olha essa live, um filho sublinhado Ah, mano, vamos olhar essa live aqui, ó Ah, esse daí a gente vai olhar, mano Porra, calma aí que a gente já olha O mapa, mano, é tipo Tarkov Ah, tá falando que se a gente ficar perto um do outro Não, a gente não toma dano Acho que é isso, mano Ó, vamos, né Eu tô tomando dano, irmão Oh, oh, oh Oh, Michel Eita Eu vou morrer já, velho I will remember you Vamos abrir de novo? Era só pegar o item, mano Olha lá, ó Um tinha que segurar o item, ó Entendeu? Cadê? Eu não tô ouvindo essas conversas Quem escreveu? Aaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Música de repente tá olhando. Ai, não, tá perfeito, hein. Você tinha que... Deixa o outro. Aaaaah!